Não mostra muito o meu pé novo, meu pé é cheio, eu não gosto, mas com a minha autoestima é... Oi, gente! Espera aí que eu não vou focar. Agora vai! Oi, gente! Tudo bem? Então, hoje eu estou aqui... Com ela, minha estante nova. Vocês devem ter reparado que eu estou nesse cenário diferente, né? A gente está passando por esse processo de mudança e por estar morando aqui agora, eu preciso de... Tá, vamos do início de novo. Não, não precisa não. Ah, então não, vamos lá. E aí eu preciso montar as minhas coisas para poder trabalhar aqui agora, né? Então eu preciso de uma estante para montar o meu cenário e principalmente uma coisa que eu não tinha lá na casa da minha mãe, que era uma coisa que me atrapalhava muito, que era não ter uma mesa, não ter um lugar específico para eu poder editar os meus vídeos. Eu editar os meus vídeos todos no chão. E daí aqui agora, essa estante que vocês viram durante todo o mês do Novembro Negro, que eu espero que tenha dado certo, porque eu estou gravando isso aqui no começo de outubro. Inclusive os membros já assistiram, inclusive, membros. Cometem aqui embaixo e vem virar membro se você quiser assistir. Eles viram isso aqui com quase um mês de antecedência, se tudo deu certo. Então, é isso. Aquela estante que eu não era minha, aquela estante que era uma estante da Velocity, né? Do Léo, que é o meu melhor amigo que mora comigo, da Oi, meu melhor amigo. Esse é o meu melhor amigo. E aí, é isso então. Hoje eu estou aqui para montar com vocês essa minha estante. Mas, antes, eu vou abrir uma live. Mostra aqui como é que eu sou sociável. Ah, meu Deus, minhas notificações. Oi, gente, tudo bem? Oi, Lão Noleto, Hermione, Miller, Júlia, Lavínia, Joana, Pedro... Pedra? Pedra, Gabi, Bina, Babi, Júlia, qual foi? Peppa, Sofia, Pedra de novo. Então, gente, eu comprei um estante. E aí, agora eu estou gravando um vlog que vai sair... Notas para o meu look. Olha, gente, então, isso aqui vocês estão vendo backstage, tá? Porque isso aqui vai ser um vídeo que vai sair lá no meu canal. E aí, vocês agora estão assistindo, o vídeo vai sair lá em dezembro, mas vai sair em novembro para quem está negócio. Mas vamos lá. Quem está negociando. Eu vou, então... Meu Deus, meu Deus. Jesus. Minha estante. Minha estante é muito desastrada. Como é que pode isso? Minha estante. Então, vamos de unboxing. Essa estante é um modelo pronto que tinha lá no site da Evolukid. E eu vou deixar o link dela aqui embaixo para quem quiser também. Eu ia comprar uma outra, só que ela ficou de graça, então eu não comprei essa outra. De graça, olha só. Porque ele não deixou. Vou botar. Ai, ai. Ai, João. Eu acho que isso aqui tá muito errado. Ah, entendi. Você é muito inteligente. Gente, anos trabalhando numa livraria, a pessoa não sabe abrir uma caixa até hoje. Meu Deus, mas aí eu puxo de lado? Isso, eu puxo pra fora aqui. Ah, mas assim não é bonito, não é esteric. Vou colocar a caixa pro chão. Uuuuh, bonito, bonito. Hum, um tutorial pra gente burra, não preciso disso. Eu acho que é bom você subir. Aqui em casa a gente já tem uma, mas a que a gente tem aqui não é da gente, né? É do Léo. Então não é nosso, é dele. Meu Deus, é muito negócio. Rasga a caixa, o Léo não tá deixando. Eu vou rasgar. Não, se você quiser, porque depois não tem lugar pra precisar guardar alguma coisa assim, transportar pra algum lugar assim. Né? Ah, mas aí a gente deixa pra depois aí. O problema é pro Alex do futuro. Isso é muito pesado. Meu Deus, eu sou muito pesado. Meu Deus, eu sou muito pesado. Mamãe é incrível. Consegui, gente. Foi. Então, gente. Foi muito tranquilo tirar isso aqui da caixa, tá? Foi bem tranquilo, muito fácil, muito prático. E agora o que eu vou fazer... Espera mesmo. E o que eu vou fazer agora é de fato montar a estante. Ok? Ok. Eu não sei onde tá o manual, mas não é como se eu precisasse. Porque... Mamãe aqui é muito talentosa. Deixão acabou, velho. Só tem que abrir. Até. Eu vou fazer a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.